Sim, que o Papa brilha no ser de glória, em nós de si. Veja, eu quebrei as nossas emas, levadei os carinhos do meu barco das mãos. Levadei os carinhos, levadei os carinhos do meu barco das mãos. Veja, eu quebrei os carinhos do meu barco das mãos. Veja, eu quebrei os carinhos do meu barco das mãos.